Olá, muito bom dia. O programa Alagoas Empreendedor desembarca em Santa Catarina. Eu e o repórter Flávio Santos vamos contar no programa de hoje a história da geração distribuída. Estamos falando direto de Florianópolis, a capital do estado, onde acontece um fórum nacional sobre o tema. Muito importante para você, um tema que tem tudo a ver com o valor que você paga na sua conta de luz. Você não pode perder, o Alagoas Empreendedor já está no ar. Além da natureza exuberante que atrai turistas do mundo inteiro, Santa Catarina está entre os estados mais industrializados do Brasil e tem a maior densidade de startups. Os principais polos tecnológicos estão localizados em Florianópolis, Blumenau e Joinville. Com tantos empreendimentos, a eficiência energética é uma meta perseguida pelos empreendedores e a geração distribuída, quando o consumidor produz a sua própria energia, é um dos principais instrumentos que garantem a segurança no abastecimento. A convite do grupo FRG Mídias e Eventos, pioneiro na realização de encontros e publicações na área de energia renovável, eu ministrei na abertura do terceiro Fórum GD, a palestra A Escolha do Futuro se faz no presente. Diante de um auditório lotado, passei as minhas impressões como jornalista sobre a energia limpa e a geração distribuída no Brasil. Tiago Fraga, CEO do grupo FRG Mídias, foi homenageado e conversou com a nossa equipe sobre a sua trajetória como empreendedor em uma área que une comunicação e inovação. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre a história do grupo FRG, que na verdade começou quando eu tinha 20 anos de idade, onde eu tive a oportunidade de começar no mundo das vendas, através da venda de livros educativos de saúde da instituição da Igreja Adventista, onde a gente ia nas residências e abordava as pessoas, apresentava os livros, inclusive para pagar os estudos. Eu gosto sempre de citar essa etapa da minha vida porque foi algo que me encorajou muito para qualquer coisa que viesse futuramente, porque não é fácil a gente bater palma na frente de uma casa, abordar uma pessoa que a gente não conhece, então essa é uma etapa que eu tenho certeza me preparou muito para que a gente pudesse estar chegando aí nesse destaque que a gente tem alcançado nos últimos anos. E no ano de 2010, já vindo do segmento de mídias e eventos, trabalhando em outras empresas, a gente identificou uma lacuna que era na parte de biomassa. Biomassa que é um grande destaque quando se fala hoje em energias renováveis, quase 10% da matriz energética nacional, não só da parte elétrica, mas também para fins térmicos, que a energia térmica, ela move a indústria no Brasil, sendo para qualquer fim de indústria de alimentos, madeireira, cana-de-açúcar, enfim. E aí nós criamos um portal, num primeiro momento, identificando aquele boom que estava acontecendo também na internet, então a gente pensou, acho que é por aqui que a gente tem que começar. Então, logo na sequência, nós criamos uma mídia impressa também para esse setor de biomassa, na sequência, um prêmio de incentivo ao setor, coisa que a gente trouxe agora nos últimos anos, acompanhando os outros setores que nós entramos, para o setor de carros elétricos e energia solar, mas então lá atrás criamos um prêmio de incentivo ao setor da biomassa. Em 2016, tivemos a oportunidade de colocar o primeiro evento do setor de biomassa, que foi o CBIO, que é o Congresso Internacional de Biomassa, e a Expo Biomassa, que é a Feira Internacional de Biomassa. Então, esse foi o nosso começo, desde lá de 2010 até hoje, 2019, que a gente tem sido credenciado pelo setor de energias renováveis, como talvez não a maior empresa organizadora de mídias e eventos desse setor, mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante. Olhando toda essa trajetória e chegando hoje aqui, estamos em Santa Catarina, no terceiro fórum regional, o tamanho da tua satisfação, Tiago, em estar ouvindo aí grandes nomes, pessoas que, como eu falei há pouco, certamente vão conseguir fazer muito pela história da energia renovável aqui no nosso país. É, Mauro, realmente dá uma satisfação muito grande poder olhar para trás e ver esse caminho que a gente conseguiu trilhar, e até complementando um pouco da pergunta anterior, então, em 2016, nós conseguimos criar o CBIO e a Expo Biomassa, e também tivemos uma grande oportunidade, em parceria com a Federação das Ilustras do Paraná, e com a BGD, recém-fundada, de fazer o primeiro CBGD, que é o nosso principal evento hoje, que é o CBGD, o Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que também está na sua quarta edição, e a Expo GD, que é a Feira Brasileira de Geração Distribuída. Então, esse foi o nosso grande início na parte de eventos, né, 2016. Então, todos os nossos eventos hoje estão na quarta edição, e falando assim sobre qual o sentimento, é um sentimento muito forte e muito intenso, porque, em junho desse ano, vai fazer quatro anos que a gente organiza eventos, mas parece que já fazem 20, tanto pela intensidade, quanto pelos resultados que a gente conseguiu colher nesses últimos anos. Então, o sentimento é de alegria, o sentimento é de entusiasmo, e um sentimento também de que coisas muito melhores ainda estão por vir. A energia solar, que representa apenas 1,2% da matriz energética do país, tem enorme potencial de crescimento, afinal, o Brasil tem a maior média de incidência solar do planeta. Além dos tradicionais painéis fotovoltaicos, normalmente instalados em casa e em empresas, a tecnologia impulsiona e diversifica os produtos do setor. Um dos melhores exemplos mundiais de inovação é o da empresa Suinso, multinacional suíça, que fabrica vidros fotovoltaicos com tecnologia Cromatix. São vidros coloridos que podem ser utilizados em fachadas para captação de energia solar. Energia que pode ser consumida pela própria edificação que o vidro reveste. Neste vídeo, você vê o Cromatix instalado numa escola na Dinamarca, país referência no uso de energia limpa. O vidro solar Cromatix é uma solução ambientalmente responsável e sustentável, como explica Rogério Duarte. Eu entrei aí na área de energia solar em 2012, já na Suinso, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente. Eu sou representante da Suinso para a América Latina, ou seja, eu atendo todo o mercado da América Latina. E o nosso principal produto é o Cromatix, que é um vidro solar colorido para revestimento de fachada, ou seja, é um produto que entra no segmento da construção civil. Ele substitui qualquer tipo de revestimento por algo, por um material ativo, ou seja, um material que vai gerar energia e que vai se pagar durante o período de instalação. Aqui no Brasil a gente já está com alguns projetos em andamento. O primeiro vai ser instalado em Vitória, bem em frente ao aeroporto de Vitória, uma localização excelente. Temos um outro no Paraná, que também já está confirmado. E em São Paulo a gente está em avanço num projeto bem importante, numa região também próximo ao aeroporto de Congonhas. Bom, no mundo a gente já tem aproximadamente uns 130 mil metros quadrados instalados. A principal instalação está na Dinamarca, é a maior fachada fotovoltaica do mundo. São 7 mil metros quadrados de fachada. Então o Cromatix chega para o mercado no mercado do segmento BIPV, que é o Building Integrated Photovoltaic, que é a integração fotovoltaica na construção civil. Ele chega para o mercado oferecendo estética e alta eficiência. Lembrando que quando a gente trabalha com o produto na fachada, ele está instalado em uma angulação entre 60 e 90 graus. E através de laudos de laboratório, a gente conseguiu identificar que o nosso produto tem uma eficiência maior do que qualquer painel fotovoltaico instalado nessa angulação. Então a gente está muito contente com a evolução. O importante também, Sairinha, está aqui. A gente tem um laboratório na Suíça, que fica dentro da Escola Politécnica Federal de Lausanne, que é o primeiro em nanotecnologia solar. E que os estudos não param. Então a questão de eficiência vem aumentando gradativamente, ano a ano. E a gente tem mais novidade para lançar no mercado durante os próximos três anos. Muito bacana. Adorei a maneira como você nos conta um pouco da sua história e da empresa. E quando a gente olha, já faz bastante sol aqui na manhã dessa quarta-feira em Florianópolis. O potencial desse país, como é que você avalia já reunindo tanta experiência na área? Então, o que a gente tem que analisar, por exemplo, no projeto, a gente tem que pegar um projeto de uma edificação. Todo mundo sabe que nos prédios você não tem área suficiente em telhado para gerar energia, para demanda de energia do prédio. Porém, nas fachadas você tem área sobrando. Quando você fala em termos de geração, a gente chega num potencial de geração de 140 watts por metro quadrado. Isso é potência. Já que a gente está em Santa Catarina, vamos falar em geração. A geração que a gente vai atingir aqui em Santa Catarina vai ser em média 130 kWh por ano, por metro quadrado. Você fazendo uma conta rápida, ou seja, uma edificação nova, o cliente vai utilizar algum revestimento. Que ele gaste um valor X pelo revestimento passivo, contra o valor Y do revestimento ativo. Essa diferença, ela vai variar em termos de payback entre 4 a 6 anos. Um produto que tem uma garantia de 25 a 30 anos de geração. Então, é algo totalmente factível. Guilherme Crispim é da Forte Leve, que agora também atua na área de energia renovável. Hoje, dia 5 de junho, é dia do meio ambiente. Então, eu acho que eu enveredei para essa área ali nos idos de 2013. Eu trabalhei numa grande empresa na área de sustentabilidade. Então, minha história de vida é comercial. Eu sempre gostei de levar, do mercantilismo, de levar coisas e ideias para vender. E eu percebi uma lógica muito interessante nessa questão de energia limpa. Olha, nós vamos ter que mudar a matriz energética. Então, ali eu comecei em 2013, fora do Brasil, na oportunidade eu estava morando fora. Quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu já tinha tido contato com essas tecnologias. No caso, especificamente falando da energia fotovoltaica, né? Gerar energia de uma maneira mais independente, né? Eu tenho muitos termos aí já sendo colocados para a sociedade que vai aprendendo, para o assumidor e tudo. Então, essa ideia de poder gerar a própria energia me seduzia. Eu falei, isso liberta. Com tanta coisa que a gente está vendo, tanta mudança que a gente está vendo aí acontecer muito rápido, eu falei, isso é uma ideia interessante. Eu gostaria de entender isso mais e de participar disso, de vender isso, de levar isso. Fazia, tinha significado, tem significado para mim, até hoje. Então, foi assim que eu comecei. Comecei há seis anos atrás. Quando a gente fala seis anos, parece que é pouco, mas no universo da tecnologia e da fotovoltaica e da energia, seis anos já é um universo, né? Muito tempo. Então, foi dessa maneira, né? Comecei querendo entender mais, entendi, compreendi. Saí, fui conversar com empresas fora, as pessoas de fora, a tecnologia de fora. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho no Brasil em 2015. Conte agora um pouco da tua empresa, Forte, Leve e Solar. Forte, Leve e Solar é uma empresa do grupo Forte, Leve. É uma iniciativa nova. Ela nasceu no finalzinho do ano passado, dentro do grupo. Uma ideia do seu próprio, um dos fundadores, né? O Antônio Torres, que viu, vislumbrou isso também. Tem alguns outros aspectos de valores, de crenças, de desenvolvimento, de levar desenvolvimento para as pessoas. O grupo Forte, Leve é um grupo muito grande, é um grupo que está no Brasil inteiro. Tem oito plantas industriais, enfim, está de norte a sul, de leste a oeste. E percebeu a possibilidade de ter uma unidade de negócio, de desenvolver um negócio que ir além da caixa d'água, que é o seu produto central. Existem outros. Eu tenho falado, brincado muito dentro do grupo, dito, olha, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar além da caixa, acho que faz todo sentido para nós. E no início desse ano a coisa começou a tomar forma, a gente foi buscar parceiros, né? A ideia inicial, já a partir agora desse momento, já desse meio de ano em diante, já está presente mesmo no mercado, com o nome, com a marca. Vamos atuar no mercado de distribuição, né? Vamos ser um player importante aí, pela característica do negócio que a gente já tem, que já tem uma ramificação de canais comerciais já concretizados. Então, a gente acredita poder trabalhar com esses canais, distribuindo painéis, inversores, estruturas, enfim, tudo isso. E também desenvolvendo projetos internos dentro até da própria organização Forteleve, é uma grande consumidora de energia pela característica natural do negócio que ela está. Então, tem alguns projetos também que a gente entende importantes. A gente atua muito forte no semiárido brasileiro. O Antônio, nosso fundador, percebe que ali existe uma necessidade, que é um ponto importante de energia para as pessoas. Então, se a gente for para o Nordeste, a gente vai ver que existem ainda muitas comunidades que estão vivendo como se vivia há 100 anos atrás, né? Usando aí a lamparina, óleo, essa coisa toda. Então, a ideia nossa também é mudar um tanto essa realidade. Então, tem projetos com um enfoque claro, é mais comercial, aproveitar a sinergia já existente, tudo, enfim, participar desse mercado. Mas existem projetos que têm um outro olhar, outras crenças que a gente pode ajudar. Muito bem, vamos dar uma paradinha para o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com esse programa especial que fala sobre a geração distribuída. Uma informação muito importante, uma tendência mundial que começa a nascer em todo o Brasil. Eu volto já já. Lembrando que você acompanha o programa Alagoas Empreendedor, também na internet, no endereço www.gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. E você também pode baixar o aplicativo da TV Mar e assim acompanhar de graça toda a nossa programação. Eu volto em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí